E pelo visto esta semana vai ser cheia de novidades do universo da cultura pop, mas por enquanto estas são as principais notícias da semana. O filme Sniper americano finalmente caiu nas bilheterias americanas, depois de dominar praticamente janeiro inteiro. E não pensem que foi o épico de Ficção Científica ao Destino de Júpiter ou o épico de Fantasia o Sétimo Filho quem desbancou esse filme ruim do Sniper. Foi o épico Bob Esponja, um herói fora d'água, que arrecadou 56 milhões de dólares apenas no mercado americano, sem contar o mercado internacional. Aliás, o filme O Sétimo Filho afundou nas bilheterias americanas, custou 95 milhões de dólares e arrecadou menos de 8 milhões de dólares no primeiro final de semana nos Estados Unidos. A projeção internacional é que o filme atinge 90 milhões, ainda assim, tecnicamente, é um fracasso, o que ameaça a intenção de fazer sequências dos livros da série de Joseph Delaunay. Fracasso mesmo foi Hacker, o filme de Chris Hemsworth, que custou 70 milhões de dólares, estreou em janeiro nos Estados Unidos e só rendeu 14 milhões no mercado americano. O que tem salvado os produtores, nesse caso, é o mercado internacional. O filme ganhou mais de 82 milhões de dólares no mundo, sendo que 25 foram só na China. O mercado americano está começando a não dar bola para essas porcarias, enquanto a China passa a consumir tudo. E Constantine não apareceu na lista das séries renovadas pelo canal NBC. A série, com três episódios, não atingiu a audiência esperada e falhou em vários aspectos com os fãs, mas nem tudo está perdido. Apesar da audiência não ter sido boa, também não foi das piores, e criou uma base de fãs dedicados. Eis que surge o rumor que a série pode continuar em outro canal da Universal, o Sci-Fi. Você acha que a mudança de canal daria liberdade para a série Constantine se aproximar do que é nos quadrinhos? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Parece que Angelina Jolie vai assumir a direção de Capitã Marvel e vai receber 20 milhões de dólares para isso. 20 milhões de Obamas. Puta que pariu. O David Duchovny, além de voltar para o papel do agente Fox Mulder na minissérie anunciada da Quivo X, vai voltar também para a continuação da série Twin Peaks 25 anos depois, no papel da agente Denise Bryson. Se tá difícil pro David Duchovny, imagina pra gente. E o diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, disse que o roteiro de Guardiões da Galáxia 2 não vai ser baseado em nada que conhecemos, que vai ser um roteiro original. E eu encerro rapidinho as do Nerd Rabugento e vou contar pra vocês, surpreso, um roteiro original num filme de herói. Quem diria?